Pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu pé de do Vialis doce. Está super carregado e olha só como que está o pé de frutífera do Vialis. Olha que lindo, gente. Todas essas ramas assim, pesadas, todas elas são carregadas de frutos. Muito fruto mesmo. Esse pézinho aqui é ainda novo. Tem dois anos e um pouco, dois anos e meio mais ou menos. E já produz muito, gente. Olha só. Os frutos ainda estão verdes, mas dá para ver assim, olha. Cada galha que a gente pega assim, olha, cheio de bolinha de frutos que chama do Vialis doce. Olha só. O pé nem é grande. Deve ter um metro e setenta, um metro e oitenta. Menos de dois metros. Está super carregado. Eu acho que é com fruto maduro. Vou mostrar para vocês. Quando ele fica maduro, ele fica bem vermelhinho. Esse aqui ainda não está bem maduro. Mas provavelmente aqui, mais uma semana, duas, vai estar tudo vermelhinho. Lindo, né, pessoal? Essa frutifra aqui, eu comprei no colecionador de frutas do Sr. Farias. E essa frutifra aqui é uma das mudas que eu encomendei dele na época. Há quase três anos atrás para formar aqui o meu pomar. Lindo, né, pessoal? Vocês curtiram aqui minha frutifra do Vialis doce? Deixa o seu curtir no vídeo. Comenta se vocês quiserem. Compartilha o vídeo para as pessoas conhecerem essa fruta aqui diferente. Né? E não deixe de se inscrever no canal, ok, pessoal? A gente está sempre postando novidades aqui sobre o cultivo, tá? Frutifras, flores, hortaliças aqui no meu pomar e em vasos também, ok? Tchau, tchau para vocês.